Certa vez encontrei num bazar, uma boneca, um primor, parecia de tão singular, estava exposta ao meu sonho de amor, quis comprá-la, porém, nem sequer, reparei que ela era uma mulher. É assim o bazar desta vida, nem toda boneca nasceu pra ser vendida. A CIDADE NO BRASIL Certa vez encontrei num bazar, uma boneca, um primor, parecia de tão singular, estava exposta ao meu sonho de amor, quis comprá-la, porém, nem sequer, reparei que ela era uma mulher. É assim o bazar desta vida, nem toda boneca nasceu pra ser vendida.